Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estamos trazendo mais uma notícia sobre o caso Lázaro. Falaremos sobre a partida do caseiro, que infelizmente é uma triste perda para a família. Além disso, trouxemos também atualizações sobre o caso Alain Reis e o caseiro que foi morto em uma chácara. Mas antes, lembra você que se você for novo por aqui, se inscreva em nosso canal, ativando o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E nos dê aquela força clicando no like. E agora vamos para as notícias. Já de início, iremos falar sobre o falecimento do caseiro que foi morto em uma chácara em Senlândia, região onde o Lázaro matou quatro pessoas da mesma família. Na madrugada desse domingo, um caseiro foi encontrado sem vida em uma chácara. O caseiro Dejari Pereira, de 37 anos, trabalhava na chácara no momento do ataque. Segundo o delegado, tudo indica que foram os cachorros da chácara que ele tomava conta que o mataram. Outra notícia envolvendo o caseiro Alain, que denunciou o fazendeiro para a polícia, acaba de chegar na mídia. Após ele denunciar o fazendeiro, ele está à procura de um emprego, pois ele diz que está vivendo de doações e que precisa sustentar sua família. Entendi!